Hello my friends, sejam bem-vindos à terceira temporada do D&A Obra no YouTube. Aqui vocês terão episódios mais completos, todos os detalhes, alguns perrengues, mas tomara que a gente não tenha nenhum. Tudo que não cabe em um vídeo curto de um minuto e meio. Solta a vinheta editor que vem coisa boa por aí. G&A Obra, terceira temporada. Vocês estão vendo que eu estou numa casa nova, que a propósito é na casa da minha mãe. Fazia tempo que a gente estava planejando fazer uma nova temporada do D&A Obra, só que estava difícil. Mas agora finalmente saiu do papel. Mas antes, deixa eu apresentar a minha mãe pra vocês. Essa é a dona Rosemeya, ela tem 54 anos, 4 filhos e 2 netos. Hoje ela mora nessa casa aí, super simples, que fica do lado dessa casa nova, que a propósito foi um presente do meu irmão mais velho pra ela. Essa casa aqui, gente, demorou uns 2 anos pra ficar pronta. E tecnicamente ainda não tá pronta, pronta, mas a gente vai dar um jeito nisso. A ideia é a gente formar a casa inteira em 30 dias. A área externa também, tá? Mas antes, deixa eu contar alguns detalhes de como foi pra gente chegar até aqui. A primeira coisa que vocês têm que saber é que é um projeto muito maior do que eu tô acostumada, ou do que eu já fiz na minha vida. Porque todas as reformas que eu fiz foram lá em casa, e eu decidia no dia fazer o cômodo, e ia fazendo como dava. Só que aqui não. Aqui a gente vai passar 30 dias fora, então a gente precisou ser planejado nos mínimos detalhes. Por exemplo, faz uns 2 meses que a gente decidiu essa reforma. A partir daí a gente precisou arranjar patrocínio, porque a gente precisava de patrocínio pra conseguir fazer isso. Depois a gente teve que fazer o projeto e planejar como iam ficar os cômodos pra comprar tudo com antecedência, pra não chegar aqui a gente tem que sair correndo comprar o que a gente não precisa, sabe? Então a gente teve que planejar todo o projeto, como ia ficar o quarto, os quartos, os cômodos, a escada, enfim, tudo. Depois de ajustar essa parte que demorou bastante, a gente teve que comprar as coisas que vão entrar na casa, que não são de patrocínio. Então a gente passou esse mês, gente, recebendo tudo lá em casa. Foi uma loucura. Tanto das coisas que a gente teve que comprar pra todos os cômodos, pra ficar zeradinho aqui, tanto das coisas dos próprios patrocinadores. Beleza, depois de feito isso, a gente teve que planejar também os nossos conteúdos nas redes sociais, que incluíam todos os roteiros dos vídeos, esse vídeo no YouTube que vocês estão vendo. Assim, gente, foi osso. Além de toda a logística de envio das coisas aqui pra casa da mãe. Mas deu tudo certo, chegou, nós chegamos hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, e agora que vocês já sabem um pouquinho, só a ponta do iceberg de como foi essa história, vamos conhecer a casa? Fazer um tour aqui pra vocês, pra vocês conhecerem certinho cada cômodo. E assim, gravem exatamente como está, porque tudo vai ser transformado aqui, meus amigos. Vamos lá. Entrando pela porta principal, a gente dá de cara com o primeiro andar, que basicamente é a cozinha, a sala de jantar e a sala de estar, todas interligadas. Ali no cantinho a gente também tem uma lavanderia e um lavabo. Como vocês podem ver, a cozinha já tem móveis planejados. Isso porque a gente deu de presente há um tempo atrás pra ela. Então, esses móveis vão ficar aí. A gente só vai ter que dar uma adaptada. Aqui na sala de TV, a gente vai colocar um revestimento maravilhoso. Enfim, vai mudar tudo, tá, gente? Isso aqui tá bem cru ainda. Subindo as escadas, eu vou fazer uma arte aqui. Porque eu sempre falei pra mãe, desde que meu irmão deu essa casa pra ela, que eu ia fazer uma arte na escada quando ficasse pronta. Então, vou cumprir a minha promessa. Aqui em cima, a gente tem três quartos. O quarto da minha mãe, que é esse daqui, é o maior quarto de todos. Inclusive, a reforma vai começar por esse quarto aqui. O quarto do meio é mais ou menos o mesmo tamanho do terceiro quarto que logo eu mostro pra vocês. Mas a diferença deles é que ele tem aqui um caminho pra sacada, com essa porta-janela, tá vendo? Vindo pro outro quarto, ele já tem essa biliche montada, tá vendo? Que na verdade não é nem biliche, é uma triliche. Ou uma quadriliche. Porque além dessas três camas que estão aparecendo, a gente tem um gavetão que tem uma quarta cama. Isso porque a minha mãe tem quatro filhos, então sempre tem visita na casa dela. Então agora a gente vai ter um quarto pra conseguir dormir bem confortável. A parte externa tá desse jeitinho aqui. Já tem uma demão de tinta que a minha mãe tentou pintar sozinha, mas assim, não ficou lá aquelas coisas. Mas ainda falta bastante acabamento. Não tem grama aqui na frente. A gente pretende pintar a casa inteira. Enfim, isso aqui vai ser transformado também nessa parte exterior. Eu espero que vocês estejam tão empolgados quanto eu. Porque assim, eu tô animada. Mas eu tô com um friozinho na barriga, não vou negar. Mas eu sei que vai dar tudo certo. Mas vamos falar de conteúdo pra vocês não perderem nada. A cada dois ou três dias a gente vai ter um novo vídeo de alguma reforma lá no Instagram. Ou aqui mesmo nos shorts do YouTube. E a cada andar a gente vai ter um vídeo novo pro YouTube. Então a gente vai ter a reforma do segundo piso inteirinha pra vocês logo mais. Depois do primeiro piso, a idade externa. E aí depois a gente vai ter uma tour completona pra vocês verem detalhes que não dá pra gente mostrar em um vídeo curto do Instagram. Então já me segue lá no Instagram, o link tá aqui na bio. Mas fiquem ligados no YouTube, porque logo mais vai sair conteúdo exclusivo pra vocês. Eu quase ia me esquecendo de mostrar pra vocês a camiseta nova. Olha isso. Aqui nas costas a gente tem um genobra bem pequenininho. Vocês gostaram? Se sim, me deixa saber. Comenta, se inscreve no canal. A gente tá muito feliz de poder tirar essa ideia do papel. Então vai ser muito importante o apoio de vocês, tá? Um beijo e até a próxima.